Olá pessoal, hoje aproveitando que estou aqui a gravar alguns vídeos sobre Boxes Windows, decidi fazer um vídeo só direcionado a Boxes Windows, no sentido de vos ajudar a descobrir se uma Boxes Windows é o que é adequado para a vossa utilização. No entanto, peguei aqui o interesse que julgo que estejam mais ou menos dentro de preços que as pessoas estejam preparadas a dar em termos de orçamento e, no entanto, venho aqui esclarecer se calhar um bocado, na minha opinião, qual será o valor mínimo que se deve dar para uma Boxes Windows. É claro que se formos para 200 e 300 euros arranjamos um produto excelente, mas aqui estamos a falar de valores entre os 60 e os 150 euros, se calhar. O que é que nós temos aqui? Efetivamente, temos então a Beelink Z83, que possivelmente o preço rondará os 70 e 80 euros, a Intel CXW8 Pro, que também andará por esse preço e temos a Ricomagic MK36S. Esta já será uma Boxe mais posta em 120 euros, se não estou em erro. Claro que os preços podem depois mudar um bocado. Aqui o que eu tenho a dizer é que, na minha opinião, em termos de Boxes Windows low cost, ainda não será uma boa aposta. Isto no sentido de se estiverem à procura de uma solução mais geral, ou seja, que dê para a produtividade, dê para alguns jogos, dê para o Code e para o Netflix. Isto porque, se formos para a Intel Pro e para a Z83, temos excelentes resultados no Code e Netflix HD, mas maus resultados, por exemplo, em termos de jogos, porque elas aquecem um bocado e aquecem um bocado. No caso da Intel é pequena, no caso da Z83, suponho que, apesar de ser maior mesmo assim, não consegue arrefecer o suficiente. E nesse caso, como o processador faz throttle, a performance baixa. Coisa que não tem na Ricoh Magic, e efetivamente a Ricoh Magic, para mim, parece-me ser a mais equilibrada. É claro que, em termos de características, não temos Ethernet Gigabit. A Z83 é a única que tem Ethernet Gigabit. No entanto, o Wi-Fi, possivelmente, também será dos melhores, das três. O Intel é que tem Wi-Fi pior. É o que não estou a dizer. Para mim, em termos de box Windows, devem pensar mais em investir à volta de 100, 150 euros, se quiserem ter um aparelho mais polivalente. Claro que, se for para a utilização como Media Center, qualquer um dos três dá, tendo em conta as suas características e os seus pontos negativos e positivos. Por exemplo, eu adoro a Intel. Por causa do tamanho, isto basicamente vai para qualquer lado e vai arrumado e não reparam que vai e, se comparem com a Ricoh Magic, a Ricoh Magic é bastante grande em comparação. No entanto, se não for para andar a movimentá-la, deixa de ser vantagem, não é? A Z83, possivelmente, seria a mais equilibrada, mas não fiquei muito impressionado com o Windows que vem instalado. Parece-me vir assim um bocado alterado, a loja não funciona muito bem, vem com o Windows 32 bits, enquanto que as outras têm o Windows 64. Portanto, basicamente, quando se está a baixar o preço das boxes, tem-se que cortar em algum lado e isso nota-se depois na qualidade do material. Portanto, aqui o que devem ver é que, se calhar, se for só para utilizar com o Kodi, possivelmente uma box Android até a vixeiro, aqui a maior vantagem em termos de um box Windows é que é um sistema a partir do que, se calhar, a maior parte das pessoas está habituada a trabalhar. É só ligar um rato e um teclado e é um computador autêntico. Maiores limitações terá em termos de jogos, não vão poder jogar jogos Windows propriamente ditos, porque precisam de uma placa gráfica para isso. É claro, se forem aqueles jogos mais antigos, emuladores e por aí adiante, vão andar sem problema. Depois, em termos de utilidade, para mim já começo a ficar mais convencido com o Xbox Windows, isso também porque elas estão a baixar de preço e mesmo assim as mais caras também baixam um bocado o preço e já ficam um preço acessível dentro da gama que eu estava a dizer dos 100€, julgo que seja isto então que eu tenho para dizer em relação às boxes Windows, é mais para terem uma ideia dos valores para que devem apontar, dependendo é claro do que é que vocês procuram na box Windows. Em termos de processador, o Z8300 é perfeito para Kodi, dentro da H64 e H65, claro que depois precisarem de sistemas com saída de audio-ótico, nenhuma destas boxes tem, nesse caso a Mini Xenji GC1 tem e funciona bem nessa, mas é um box muito mais cara. Portanto pessoal, julgo que esteja assim dito, isto também basicamente é para vos deixar aqui um vídeo sobre a minha opinião de boxes Windows, que mandei a testar agora algumas e fiquei com uma ideia de que o mesmo processador, dependendo claro da qualidade do hardware, poderá não ter comportamentos 100% idênticos, são muito semelhantes em algumas vertentes, mas depois noutras diferem um bocado, de forma geral efetivamente comportam-se bem, agora há aqui sempre algumas nuances que depois dependem também da própria box, possivelmente das três, e tendo em conta as características de outras boxes semelhantes, eu diria que a Beelink BT3 pode ser uma boa solução também por comparação da Ricoh Magic, e efetivamente se tivesse que dar aqui um ranking às boxes, eu diria que a Ricoh Magic estaria em primeiro lugar, de seguida viria a Z83 e por fim a Intel, e isto em relação à Intel iria para o último lugar, porque o Wi-Fi é fraco, e tem a Adranet Dash em, por comparação da Z83, apesar da Z83 também ter alguns defeitos, na minha opinião seria esse o ranking, julgo ter-vos esclarecido em alguns aspectos, que tenham aprendido alguma coisa, qualquer questão como sempre deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, e até à próxima!